Hoje vamos falar sobre o que é a osteartropatia. Se não me engano, uma inscrita que gostaria de saber a respeito, perdão, esqueci o nome dela, mas ela gostaria muito de saber a respeito da osteartropatia. Trata-se de uma alteração sistêmica que acaba afetando nossos ossos, articulações, nossos tecidos moles, sendo muito comumente decorrente também de outro desordem secundária, na maior parte das vezes, intratorácica. Grande parte dos casos está associado com carcinomas, brogogênitos, ou seja, outros tumores intratorácicos e doenças de rocnes, nosso medianismo. Embora seja raro que esse transtorno surja sem que haja outra doença de base, pode sim acontecer. Essa é uma forma primária da doença, que é também chamada de paquidermoperistose, pois causa espaçamento da pele, da face, do couro cabeludo, pés e mão. Essa última forma corresponde a 3 a 5% dos casos e pode ser autolimitada, sendo findada com térmico na adolescência. É sempre importante lembrar que clinicamente é possível observar paquiteamento, que é digital das mãos e dos pés, chama de neoformação óssea no perísofo, principalmente de fases estais dos ossos, que é que os ossos longos, levando à hipersensibilidade no local, olívo ou poliartrite, a pele fica grossa, enrugada e oleosa na região frontal, a seborréia, dor e rigidez, edema da articulação, quando há um afetamento das membranas sinoviais, pés de elefante, que chamam. Então, o diagnóstico pode ser alcançado por meio de exames, radiografia, ressonância magnética e tomografia computadorizada. Lembrando que os exames de laboratório, eles contribuem muito, gente, eles acabam contribuindo assim pouco, muito pouco, para um fechamento diagnóstico. Essas manifestações, elas podem ser pequenas, utilizadas aí, acabam diminuindo, utilizando alguns medicamentos, anti-inflamatórios, analgésicos, enfim. O tratamento, ele visa principalmente para eliminar a causa, tá? Nos casos de neoplasia, o tratamento cirúrgico pode levar a melhora da dor e daquele edema dentro de horas após o procedimento. Então, a realização também de quimioterapia ou radioterapia pode reduzir aí em benefícios gradativamente. Ou seja, depende de cada caso, gente, tá bom? Depende muito de cada caso. Eu sei que muitas pessoas diagnosticadas com a doença, fazem muitas pesquisas e ficam com a cabeça mil, por conta de pesquisas. E eu sempre ressalto aqui, gente, eu faço vídeos explicativos, mas não é que a pessoa vai ter isso, gente. Depende muito do seu histórico clínico, tá bom? Então, é sempre importante avaliar tudo isso. Lembrando que a osteotropartia, ela é um processo degenerativo crônico, é importante estabilizar a articulação afetada, o uso também de sapatos anatomicamente adequado, obtendo uma melhora da marcha. Com essa alternativa, pode ter uma proposta terapêutica, mais ou menos, em medicamentos e anti-inflamatórios também. Essa também é chamada de artropatia degenerativa. Tem a osteotropatia inflamatória também, tá? Que é, como eu falei, tração do sistema que afeta os nossos ossos, nosso tecido mole, que eu acabei de falar. E decorrente de desóide secundária. Essa é a osteotropatia inflamatória, tá? Lembrando que é sempre importante você estar passando com o médico, fazendo o tratamento correto, pra você ter aí uma melhor qualidade de vida, tá bom? Espero muito ter tirado a dúvida, não só da escrita aí, que eu esqueci o nome dela, mas de todos vocês aí que foram diagnosticados com a doença, gente. Lembrando que não é pra inculcar ninguém, tá? É uma maneira aí de tirar todas as suas dúvidas, não é verdade? Então, isso é muito importante. Então, espero muito que você tenha gostado do conteúdo, ó. Se inscreva aqui no Artriz, se você não é inscrito, comente bastante, deixa bastante like, gente. O like, o seu comentário e você se inscrevendo, pode ter certeza que ajuda muito com a divulgação aqui do meu trabalho. E desde já agradeço sempre vocês, que eu sempre tô deixando o like, comentando, compartilhando e se inscrevendo, tá? Porque é vídeo todo dia aqui, você não perde nenhuma informação importante. Eu sou a Renata e sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Espero encontrá-los super bem aí, com a graça de Deus, né, gente? Que vocês estejam super bem. E todo final do vídeo, eu leio os comentários. Então, bora ler os comentários? Bora lá, então. No vídeo, o que é a artrite reumatoide? Eu quero mandar um grande beijo aí pra minha querida Maria Prémori. Ela falou, boa noite, amor. Seus vídeos são bem explicados. Obrigada, amor. Eu tomei lefonomida seis meses, não perdi peso. Meus cabelos caíram muito, parei de tomar. Agora tomo o salazoprine e estou me dando super bem, graças a Deus. Um beijo pra você, Maria Prémori. Então, tem muitas pessoas que emagrecem com lefonomida, sim. No meu caso, eu tô começando a perder peso agora, né? Eu acredito que seja por causa do desmame dos medicamentos que estavam me deixando inchada. E a única coisa que eu vi, assim, é que caiu muito o meu cabelo e me deu, assim, um incômodo na cabeça. Não chega a ser uma dor, né? Um incômodo, mas que foi passando com o tempo, conforme o medicamento vai agindo no organismo. Em relação à queda de cabelo, o meu caiu muito. O meu médico passou uma vitamina que eu tomo diariamente e não caiu mais. Mas, né, a única coisa também é que meu cabelo ficou muito seco. Seco, seco o cabelo. Enfim, são ossos do ofício, né, Maria Prémori, dos efeitos colaterais do medicamento. Isso não é nada perto de tantas coisas, né? Um beijo pra você, Maria Prémori. Obrigada por você comentar aqui, tá, meu amor? Como que você tá? Espero que você esteja bem, tá? Vamos ver, é, mas... Mais um aqui. Ah, no vídeo, qual a causa do lúpus? Um grande abraço pro meu amigo Nimar Martins. Boa noite, boas informações. Obrigada, Nimar. Um abraço pra você. Ah, minha querida Giza, da Alzija, Ivani. Beijo, Giza. Boa noite, Renata. Estou vendo o remédio pra você. Ah, meu amor. Obrigada, viu, Giza? Muito obrigada, viu? Deus abençoe você grandemente. E é isso, gente. Mais uma vez, obrigada pelo carinho de cada um de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Lembrando que aqui embaixo, ó, tem um grupo de apoio do WhatsApp, se você quiser participar, e outras redes sociais do Atleti. Vai lá participar. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.